Opa! Fala aí galera, beleza? Sempre aqui com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje aí Deu início o nosso primeiro episódio Do Randall Clash Generator E a classe vai tá aí na descrição pra quem quiser Ver O jeito da classe, né? Que gerou no site E vamos aí, velho, vamos aí Tem um cara aqui, já levou um primeiro Puta que pariu Ah, camperzinho E cara, até que não foi uma classe Tão ruim, velho Até que foi uma classe boa Não, boa não pode dizer que é, né? Mas foi Menos pior, né? Opa, já levamos um no RPG Já levamos Quase mais um Aí é, foge daqui Que a coisa tá feia Ah não, cara Essa cap 40 é muito apelona Arrombado Vamos ver se tem alguém por aqui Tem um cara aqui que eu já sei Ah é, o cara tá lá? Tá lá no cantinho, né? Toma aí, filhão Toma na bunda Toma na bundinha Tem um cara vindo aqui Ah, ladrão de kill Paradations, tem um cara vindo Tem um cara aqui Ah, e a da turn on nele Não deu Porra Mesmo sem cu De cap 40, velho Reloando É Não Morrer pra Frag é Pior coisa que tem Chegar na grosseria Chegar na grosseria Aqui já Chegar na grosseria Já que é random class A gente tem que usar Todas as coisas Que tá na classe Né, mano Tem um cara aqui, velho Opa Levamos ele Ó, tem um cara deitado Hum MMS Bom Delícia Vamos ver se tá vindo Tem um cara lá em cima Ah, não Morri ainda É o Nossa, é o cordo de cap 40, velho Deixa eu ver se ele tá aqui Tá aqui Não Ó, tem um cara deitado lá Ah, não Caralho E random class, cara Random class é pra irritar mesmo, velho Random class É pra você Fazer um vídeo Se fodendo Literalmente, cara Nossa Quero fazer a map Quero fazer a map Não Nossa Que mito Aí sim, porra Não Não Ah, ia pegar ele no machadinho Arrombado Peguei nas costas Toma Ah, tá de fleque Tá de fleque Bota o cara aí de novo Ai, não 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 Ui Ah, matamos Tem mais um aqui Nossa Esse MMS É muito apelão, velho Ai Eu já tinha baixado A hora que eu levantei O bagulho ativou Caramba Caramba Esse mesmo Tem ninguém vindo Esse pão vai dar aqui Eu acho Opa Atacar meu rubinho aqui Antes que Antes que acabe, né Vamo lá Vamo lá Filhão Vamo lá Toma Levamos um Tem mais um vendo Pá Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui De novo Nossa Final kill Que linda Que linda 26 Barra 6 Com random class Até que jogamos bem E final kill Maravilhosa Maravilhosa Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Mais favorito E se não é inscrito no canal Seja bem vindo aí Para se inscrever Valeu Falou E fui